Salve torcida do São Paulo inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Arboleda inicia transição no São Paulo, Nicão e Moreira treinam com elenco. Titulares na derrota para o Botafogo tiveram mais um dia de folga nesta terça-feira. A reapresentação dos reservas do São Paulo e daqueles que estão no departamento médico, nesta terça-feira, teve novidades. A principal delas foi o avanço na recuperação de Arboleda. O zagueiro iniciou a transição com a preparação física. Em foto publicada pelo clube, Arboleda aparece em um dos gramados do CT realizando uma atividade com bola. O jogador teve uma grave lesão no fim de junho e precisou operar o ligamento do tornozelo esquerdo. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no São Paulo muito. Obrigado! Havia pessimismo sobre o seu retorno para esta temporada, mas a recuperação é vista como surpreendente e há expectativa de que ele ainda possa disputar alguma partida pelo São Paulo neste ano e estar apto para ser convocado para a Copa do Mundo pela seleção equatoriana. Além de Arboleda, Nicão e Moreira também foram boas notícias. A dupla que se recuperava de lesões treinou com os demais companheiros no CT da Barra Funda e pode ser novidade no próximo domingo, às 16h, diante do Palmeiras, pelo Brasileirão. Uma das principais contratações para esta temporada, Nicão teve uma avulsão no músculo adutor da coxa esquerda no final de agosto e, desde então, estava em recuperação. Moreira fez uma artroscopia no joelho direito no início de setembro. O treino desta tarde não contou com os titulares do confronto contra o Botafogo no último domingo. Eles tiveram folga. Os demais atletas fizeram uma atividade técnica em espaço reduzido que visava a troca de passes, movimentação, quebra de linhas e conclusão de jogadas. Gabriel Neves, Caio e Diego Costa permaneceram no departamento médico e devem ser desfalques no clássico contra o Palmeiras. Rafinha e Léo estão suspensos e também não jogam. O elenco completo dará sequência à preparação nesta quarta-feira, às 11h, no CT da Barra Funda. E aí torcedor do São Paulo, sua opinião é muito importante, o que você achou disso? Coloque a sua opinião aí nos comentários, é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você. Tchau. 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 Tchau.